Fala aí, nação azul celeste, beleza? Aqui quem vos fala sou eu, Joel Reis, estarás vendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeiro Cabuloso e hoje, gente, mais um vídeo notícia aqui pra vocês do maior de minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, galera, a gente vai falar sobre o presidente do Cruzeiro que comentou a situação de jogadores afastados do clube. O último deles foi o zagueiro Arthur, né, que saiu do clube, foi comunicada a saída do clube na quarta-feira, né, quarta-feira ontem, né. E o dirigente não justifica motivos que levaram o clube a não utilizar mais os atletas, mas afirma que busca negociações com eles, né, até mesmo rescisão de contrato. E busca, tipo, empréstimo, venda, né, como o caso do Anton, por exemplo, Cruzeiro deve buscar um empréstimo, sim, pra ele, porque é um cara promissor e um cara que tem muito potencial, né. Agora os outros jogadores eu também não vou esquentar a cabeça, não. Até o próprio Arthur eu buscaria um empréstimo, alguma coisa assim. Agora, tipo, Giovani, João Lucas, esses aí eu não tô nem ralando, não, viu. Pode seguir a vida, pode ir pra onde quiser e obrigado pelos serviços prestados, né. Ou melhor, de nada, né, por ter deixado vocês jogarem no Cruzeiro. Antes da gente continuar aqui no vídeo, eu quero pedir pra você que é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, pra descer um pouco a tela, se inscrever, ativar o sininho, que aí você recebe as notificações de quando saem vídeos novos aqui no canal e fica sempre por dentro de tudo o que acontece com o maior de Minas Cruzeiro e Esporte Clube. Além de receber as notificações de quando saem vídeos novos, né, aí você não perde nada mesmo do cabuloso. E aqui tem vários vídeos por dia e aí você fica sempre por dentro de tudo o que acontece com o maior de Minas Cruzeiro e Esporte Clube. Também deixe o like, compartilhe o vídeo com seus amigos, deixe aí nos comentários, deixe a sua opinião sobre a saída desses jogadores. E é isso aí, bora pro vídeo de hoje. Porque na coletiva em que justificou as contratações, né, do técnico Ney Franco, por exemplo, o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, também comentou sobre a saída e a situação de jogadores que foram afastados do elenco principal da Raposa. O dirigente não justificou o motivo do afastamento dos atletas, mas disse que busca negociá-los. O último a não estar mais no planejamento do Cruzeiro é o zagueiro Arthur. A informação foi publicada inicialmente, né, pelo jornal Hoje em Dia e confirmada pelo Globosport.com. O jogador tem contrato até 2023 e agora negocia com o Clube Mineiro se será novamente emprestado ou terá o seu contrato rescindido. E o Sérgio Santos Rodrigues disse que aguarda o desfecho dos contratos dos jogadores, né. Abre aspas. Eles não estão afastados, só não estão sendo relacionados diretamente agora, estão em situação de negociação. Alguns buscam rescisão, mas obviamente tem contrato com o Cruzeiro. Estamos aguardando um desfecho de situações para ver o futuro deles, disse o presidente do Clube Celeste. E além do Arthur Galera, o Clube Mineiro também retirou dos treinamentos o atacante o Divan e o Wellington. Os dois negociam uma rescisão de contrato com a Raposa. Também deixaram o grupo principal, os laterais João Lucas e Giovani. Esses dois ainda tem situação indefinida na Raposa, beleza? Já o Wellington e o Judivan estão buscando junto ao clube rescisões de contrato, né. O Judivan já está todo encaminhado para ser reforço no Botafogo de São Paulo. Vai jogar no Botafogo de Ribeirão Preto, né. É, lá em... O primeiro time do Cruzeiro, o primeiro adversário do Cruzeiro na Série B do Brasileirão é que o Cruzeiro venceu por 2x1. E agora o Wellington também está procurando aí a saída, né. Seu empresário, na verdade. O empresário dele não quer empréstimo, não quer nada disso. Ele quer rescisão, né, para ficar tudo com ele, né. Com certeza o Wellington tem mercado, né. Por isso que o cara está buscando rescisão, já que o Cruzeiro informou que não vai emprestá-lo, né. Eu não teria afastado, eu teria deixado como está e tentado negociações agora, né. Mas aí, tipo, o cara afastou os treinamentos aí, eles vão querer rescisão, claro. E totalmente com direito, pelo menos para mim, beleza? Então assim, galera. O Cruzeiro, ele tem esses jogadores, ele vai abrir mão, né. Ah, mas por que abrir mão? É porque o Cruzeiro tem muitas peças e ele está tentando abrir mão de uma grana bem alta de salários, né. Como o Judivan, como o Wellington, é bem alta, bem alta, mas é alta, né. É uma grana que o Cruzeiro pode poupar, né. Com jogadores que não estão sendo nem utilizados. Caso o João Lucas e o Giovani, né, depois que o Matheus Pereira tomar posição, não joga nunca mais para mim, pelo menos, né. O Matheus Pereira está jogando muito bem, está dando uma segurança bem legal na lateral esquerda. E aí no ataque, né, no lugar do Judivan, tem o Thiago e o Marcelo Moreno, né, tem até o Robertson, né, que eu acho que até o Cruzeiro preferiu mais o Robertson do que o Judivan. Eu acho que as partidas que eles atuaram, pode ser que sim, o Robertson tenha atuado um pouco melhor, mas o Robertson também é fraco e também, para mim, podia até sair, né. E aí nas volâncias, tem o Henrique e o Ariel Cabral, que para mim poderiam até liberar, né, até porque não estão entregando essa qualidade, né. Se for para colocar os volantes ali, coloca o Felipe Machado e o Jadson. Eu acho até que o Ney Franco deve começar com esses dois jogadores devido à última partida, né. Se ele assistir o jogo, ele vai falar, ó, o Felipe Machado mesmo com o erro do passe, ele jogou melhor do que os outros volantes do Cruzeiro no jogo inteiro, né. E o Jadson é titular absoluto, né, e se ele voltar, ele é titular também. Aí os outros aí, a gente coloca como reserva o Adriano, por exemplo, e deixa, assim, a banda ir tocando, né. E aí, né, o Cruzeiro vai com o lateral esquerdo, o Cruzeiro tem três no momento, né, mas é dois, assim, mais ou menos, até porque tem o Rafael Luiz, que veio do esporte, né, fez até a estreia no jogo contra o CRB. Ele jogou mais como ponta direita ali, então, assim, deve ser bem legal essa passagem dele aí, né. Ele vai atuando mais como ponta, até no esporte ele tinha feito três jogos, se não me engano, na Série A do Brasileirão, mas todos os jogos foram, né, como ponta. O cara é lateral, mas só joga como ponta, então, deixa, assim, que a gente tem também o Daniel Guedes, tem o Raul Cáceres, que está jogando muita bola. Raul Cáceres, esse monstro, é um cara que eu tenho que bater palma, porque ele está jogando muita bola e ela foi a melhor contratação do Cruzeiro pra temporada, pelo menos na minha humilde opinião, beleza. E você, galera, você mandaria mais alguém embora do Cruzeiro ou você falava, ah, eu não mandaria nem esses caras que saíram aí. Ou eu seguraria o Ed, ou eu seguraria o Judivan, ou o Giovanni, ou o João Lucas, né. É, exemplo, viu, galera, deixa aí nos comentários se você seguraria alguém, ou se você mandaria todo mundo embora e ainda mandaria mais alguém aí que ficou no elenco, beleza. Também deixa o like aí, se ainda não deixou, né, compartilha o vídeo com seus amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, né, eu já falei, pode compartilhar mesmo assim, e é nóis. Obrigado a todos, valeu, até o próximo vídeo, falou nação, valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho